E olha que bacana, hoje é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Agora eu vou te mostrar as histórias de jovens que fizeram do hobby uma profissão. Ou seja, pessoas aí que conseguem ganhar dinheiro fazendo aquilo que gostam. Na infância, Renata não era muito chegada em maquiagem. Mas ao completar 12 anos de idade, ela conta que tudo mudou. Eu assistia vídeo, tudo, e comecei a entender mais o universo da maquiagem. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Hoje, com 20 anos de idade, o que era hobby se tornou a principal fonte de renda. A parte que eu mais gosto, quando eu termino a maquiagem, a hora que a cliente se olha no espelho e fala Nossa, não parece a mesma pessoa. Eu vou embora feliz, estou com dor nas costas, estou com dor nas pernas. De ficar das 8 da manhã até 10 horas da noite, mas para mim é gratificante. Já no caso do Geraldo, de 22 anos, também conhecido como professor Alinho, foi paixão à primeira vista pelo jiu-jitsu. Sentimento tão forte que fica difícil esquecer a data em que foi apresentado ao esporte. Minha paixão pelo jiu-jitsu começou em 2007. Meu irmão, no dia 15 de janeiro, me levou no primeiro treino. Meu irmão já fazia, ele me levou no primeiro treino. De lá para cá, não parei nunca mais. Meu lazer virou profissão, como posso dizer, eu não trabalho, eu vivo de férias, faço o que eu gosto. E que tal trabalhar com guloseimas como brigadeiro? Pois essa foi a opção da Jéssica, de 24 anos de idade. Uma paixão irresistível para muita gente. A doceira está há um ano no ramo e vem conquistando clientes pelas redes sociais para fazer festas com um diferencial, o bar de brigadeiro. Eu sempre vi que era muito comum que as pessoas faziam enroladinhos na mesa, só comia depois o parabéns. E aí eu comecei a pesquisar, e eu encontrei o bar de brigadeiro e vi que era tendência nas grandes capitais. Até que eu fiz a primeira festa, que foi um casamento com 480 convidados, e a partir daí não parei. E hoje eu já estou nesse ramo faz um ano. Transformar o hobby num trabalho é sim uma opção de sucesso, garantem os especialistas. Mas é preciso cuidado, porque afinal de contas a atividade precisa ser lucrativa. Na orientação desta coach, como qualquer outro empreendimento, é preciso planejamento, pesquisa de mercado e um diferencial para atrair clientes. É fazer toda uma organização, um planejamento. É preciso sim ter uma organização e um planejamento para você poder buscar e gerir o seu negócio. Qual o lucro, qual o preço que eu vou vender, a marca que eu vou ter, com que qualidade, que valores eu vou estar fazendo esse meu negócio acontecer, para que eu tenha sucesso e seja feliz naquilo que eu escolhi fazer. Os empreendedores que acabamos de ver garantem que é possível ser jovem, trabalhar com o que gosta e conquistar bons resultados. Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta. Você tem que correr atrás daquilo que você sempre quis. Que aí vai fluir. Você vai fazer uma coisa e você não vai se sentir obrigado a fazer aquilo. Você vai fazer com prazer. A pessoa que treina, tendo a se dedicar muito, entendeu? Porque a partir da hora que vira profissão, já não trabalha mais. Faz o que gosta, entendeu? Se tem alguma coisa que você gosta de fazer, faz, que dá certo. Fazendo com amor, dá certo. E tem tanta gente que trabalha com coisa que não gosta, depois fica amargurado, trabalhando daquele jeito, reclamando sem parar. Então leve a dica adiante dessas pessoas que nós mostramos na reportagem.